Vamos lá meu povo, vamos lá, é a família 25 Está chegando, está chegando, está chegando 25 na cabeça 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 25, meu pai 25, papai 25, meu pai É segurança É educação Saúde Cultura Eu sou 25, viu? 25 na cabeça 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 Muita coragem E seriedade Pusso firme A mão pela cidade 20 na cabeça 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 A gente já quer uma vez, eu brilho e faço um festão Eu brilho e faço um festão, eu brilho e faço um festão Eu brilho e faço um festão, eu brilho e faço um festão Eu brilho e faço um festão, eu brilho e faço um festão Eu brilho e faço um festão, eu brilho e faço um festão Eu brilho e faço um festão, eu brilho e faço um festão Eu brilho e faço um festão, eu brilho e faço um festão Eu brilho e faço um festão, eu brilho e faço um festão Eu brilho e faço um festão, eu brilho e faço um festão Carole o meu marrom que eu tremei Quando a zona avisou, que eu vou ensinar Calou, vai voar A região que eu andei, eu de que faço testar Eu de que faço testar, eu de que faço testar Andei na voa do vé, cadera pra mim nação Passava no casilheiro, parava na harmonia Andei na toa até pôr, tava na viração E me realiza, é disso pra na pesquisa Vai ganhar essa eleição, vai ganhar que realiza É disso pra na pesquisa, vai ganhar essa eleição A regiça que eu andei, eu tenho que fazer o que está Eu tenho que fazer o que está, eu tenho que fazer o que está Andei na toa até pôr, tava na grande nação Passava no casilheiro, parava na harmonia Andei na toa até pôr, tava na viração E me realiza, é disso pra na pesquisa Vai ganhar essa eleição, vai ganhar que realiza É disso pra na pesquisa, vai ganhar essa eleição Vai ganhar essa eleição, vai ganhar que realiza Andei na toa até pôr, tá na pesquisa Andei na toa até pôr, tá na pesquisa E me realiza, é disso pra na pesquisa E me realiza, é disso pra na pesquisa E me realiza, é disso pra na pesquisa Legenda por Sônia Ruberti